Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do YouTube do Dedicação Delta. Tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, gostaria de pedir que registrem aqui abaixo qual tipo de conteúdo vocês gostariam de ver no nosso YouTube, bem como se estão gostando das aulas, das dicas que lhes estão sendo fornecidas, e que também escrevam qual ou quais certames os senhores e senhoras irão prestar nos próximos tempos. Peço ainda que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, bem como caso não estejam inscritos no canal. Que se inscrevam, acionem o sininho, porque assim sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Bom pessoal, me apresentando rapidamente, meu nome é Gabriela Duó, eu sou professora aqui do Dedicação Delta, e estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. E vim aqui dar uma dica muito importante para você hoje. Vamos juntos? Vamos lá? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer dicas rápidas, diretas e objetivas acerca da lei de proteção a vítimas e testemunhas. Lembrem-se, todavia, que aqui a gente não tem a intenção de esgotar o conteúdo, mas sim de trazer algumas dicas. Portanto, a leitura na íntegra de tal lei é indispensável para a sua prova. Pessoal, além disso, também gostaria de registrar aqui com vocês que é esse tipo de lei, é esse tipo de conteúdo que vai separar os aprovados dos não aprovados se você for prestar a prova de delegado da polícia civil no estado de São Paulo. Por quê? Porque algumas temáticas, algumas matérias, todo mundo que tem uma base minimamente formada e constituída acerta. Existem algumas matérias dentro de determinadas disciplinas que a tendência é que a maioria acerte. Exemplo, a constituição de um determinado crime como em estando previsto no rol da lei da prisão temporária ou no rol da lei de crimes hediondos. Isso é um tema que, majoritariamente, as pessoas vão acertar. Mas e se cair uma pergunta sobre a lei de proteção a vítimas e testemunhas? Seja qual for a sua prova, será que a grande maioria acerta? Me parece que não. E, portanto, você tem que se preparar com diferenciais em relação à maioria que será reprovada, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Concurso público, todo mundo tem condição de passar. Mas, para passar, é necessário, diante dessa quantidade de inscritos, dessa imensa gama de competitividade que a gente está vendo nas provas da polícia, que você tenha uma preparação eficaz e diferencial. Pessoal, começando, então, com a lei de proteção a vítimas e testemunhas, eu trouxe aqui algumas dicas que têm pertinência temática com a atuação policial dentro desta lei. Bom, a inclusão e a exclusão das pessoas dentro desse programa de proteção, ela vai ser procedida, ela vai ser deliberada e decidida por um conselho deliberativo. Então, por quê? O que tem a ver com a polícia? Você tem que lembrar, e isso pode cair na sua prova, que essa decisão será precedida, ou seja, antes da decisão haverá a oitiva, a consulta do Ministério Público, principalmente na pessoa do promotor de justiça. E após, após, prestem atenção, haverá a comunicação à autoridade judicial, ao juiz, ou a autoridade policial, o delegado de polícia. E a sua prova pode inverter. Pode falar que a consulta será à polícia, e depois haverá a comunicação ao Ministério Público e ao juiz, isso em primeira fase. E em uma eventual prova aberta, você pode ser instado a discorrer sobre a pertinência ou sobre a atuação policial dentro desta lei. Então, fique bem atento a ela, tá? Pessoal, ainda gostaria que vocês lembrassem do que prescrito na lei no seguinte sentido. Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa. Lembrando ainda que essa lei é regulamentada por um decreto, mas ele não vai cair na sua prova. Então, muito provavelmente, né? Então, a leitura da letra seca dessa lei já é mais do que suficiente, tá, pessoal? Vamos lá. Artigo 2º, ele vai trazer pra gente o GDI. Isso, GDI. Porque se cair na discursiva, em uma eventual dissertativa, você tem condições de discorrer. O que é o GDI, professora? Preste atenção. A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta o GDI. G, gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova. Então, percebam que aqui, além de falar o que vai levar em conta, de uma forma indireta e imediata, traz até uns requisitos, os pressupostos para que haja a inclusão. Por quê? A pessoa precisa estar sofrendo com a ação ou ameaça à sua integridade, tanto física como psicológica. Preste atenção, porque a sua prova vai trazer só física, excluindo a psicológica, e isso não está correto. E tem que ser difícil prevenir ou reprimir por meios convencionais, bem como deve haver uma importância dessas pessoas para a produção da prova, tá? Outra coisa aqui que tem muita pertinência, principalmente ali nas carreiras de delegado de polícia. Vamos lá. Aqui quero que fique atento, porque não é qualquer delegado de polícia, é o delegado de polícia que conduz a investigação criminal. E também que lembrem, obviamente, que entre os legitimados, para que haja esse pedido de ingresso, está o próprio delegado de polícia, está a autoridade policial, tá? Fiquem atentos a isso, registrem esses órgãos. Também acho que pode cair na sua prova o inciso de número 5, vejam, por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos. Acho isso aqui muito importante, ali foge um pouco do que é de praxe, então fiquem atentos, tá? E o juiz competente para a instrução criminal também pode. Acho que esses três pontos são bem importantes e vocês devem prestar atenção. Lembrem ainda que em caso de urgência, em caso de urgência, e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão policial pelo órgão executor, no aguardo de decisão do Conselho Deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público. Então lembrem que a polícia pode ficar com essas pessoas sob sua custódia de forma provisória, ou seja, para um interregno temporal pequeno, até em casos de urgência. Lembrem-se disso, tá? Porque a sua prova pode trazer um caso lá na questão e entre as alternativas dizer o que vai competir à polícia naquele caso. E a polícia vai ter que ficar com aquelas pessoas sob sua custódia, tá? Prestem bem atenção nisso. No final, sobra para a polícia, tá, pessoal? Brincadeiras à parte. O Conselho Deliberativo decidirá sobre o ingresso do protegido no programa ou a sua conclusão. Professora, o juiz decide alguma coisa dentro dessa lei? Vejam agora, porque isso aqui pode ser pegadinha de prova havendo a inversão das atribuições do juiz e do Conselho Deliberativo. Olha o que o artigo de número 13 fala. Poderá o juiz dê ofício, isso o seu examinador vai retirar, Então, lembre-se, poderá o juiz dê ofício ou a requerimento das partes conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado. Registrem que essa colaboração basta ser voluntária, não precisa ser espontânea. Existe diferença e o seu examinador vai trocar a nomenclatura. Basta que seja voluntária, tá? E quais são os resultados que devem ter sido obtidos? É a identificação dos demais coautores e partícipes, a localização da vítima com a sua integridade física preservada. Então, percebam que não fala que a integridade psicológica da vítima deve estar preservada, mas tão somente a integridade física. Isso também pode ser objeto de cobrança. O seu examinador, principalmente se for VUNESP, vai trazer ali integridade física e psicológica preservada. Prestem atenção, fiquem muito atentos. Basta a integridade física preservada, tá? E a recuperação total ou parcial do produto do crime, tá? Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma questão que caiu na PC Goiás, na prova de delegado de polícia, ano passado, em 2022. E ela perguntava qual era a alternativa incorreta. E eu adaptei aqui porque dialogava com outras temáticas que não são palco da nossa aula de hoje. Então, vamos ler rapidamente. Assertiva A. A autoridade judiciária pode, de ofício, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que, dessa colaboração, tenha resultado a localização da vítima com a sua integridade física preservada. Comentem aqui abaixo, essa alternativa tá correta ou incorreta? Tá correta, né, pessoal? Alternativa perfeita aí à luz do artigo de número 13. Bom, letra B. A concessão de proteção às vítimas e testemunhas pelos programas e as medidas dela decorrentes considerarão a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física e aqui ou psicológica. Lembrem-se do GDI, que é o que vai levar em conta, é o que vai ser considerado e que não é tecnicamente correto, mas até para fins de memorização e também para discorrer em eventual prova aberta, lembrem-se do GDI como também requisitos. Mas isso aí abre parênteses só para facilitar a leitura e para que vocês consigam discorrer. Agora vamos ver a letra C. O programa de proteção às vítimas e testemunhas será dirigido por um conselho deliberativo, cabendo ao juízo competente da instrução criminal a decisão sobre o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão. PEM, alternativa incorreta e equivocada. Lembra que eu falei? Fiquem atentos ao que cabe ao juiz da instrução e ao que cabe ao conselho deliberativo, porque as bancas vão inverter. Foi justamente aqui o que foi feito na prova de delegado de polícia no estado de Goiás. Lembrem, pessoal, quem vai decidir sobre a inclusão ou a exclusão da pessoa nesse programa de proteção é justamente o conselho deliberativo e não o juiz. Inclusive, o juiz é um dos legitimados para o pleito, para fazer o pedido ao conselho deliberativo desta inclusão, tá? Fiquem muito atentos a isso. A única coisa que o juiz vai decidir é sobre a concessão de perdão judicial e demais circunstâncias ali do artigo de número 13 ao acusado. Então, fiquem atentos. Não erre em questões em prova objetiva e também tenham essa percepção para que consigam discorrer em eventual prova discursiva e também responder ou robustecer eventuais questões em provas orais, tá bom, pessoal? Um abraço, bons estudos e até a próxima!